Tudo bem? Eu sou a Isabela da NTP Estratégias Digitais e hoje eu estou aqui com o Danilo para a gente discutir um pouquinho sobre quando é necessário fazer um e-book. Né, Dani? Pois é. Vamos ver. É meio que um mito, né? Essa coisa de vamos fazer o e-book para captar lead. Eu achei também interessante abordar isso um pouquinho mais com detalhe. Exato. A nossa primeira preocupação com a criação, assim, sem estratégia de fazer o e-book é o alto custo da produção, porque a gente precisa ter um material mais robusto, não é, assim, só um postzinho pequeno, né? Na verdade, sim. Normalmente, quando a gente faz um trabalho, isso é muito no digital, a gente tende a pensar no orçamento como alguma coisa, digamos, só investimento em mídia. No entanto, digamos que o custo maior, quando a gente faz qualquer coisa no digital, né, é na produção de conteúdo. As horas aumentam que a gente gasta. Isso precisa ser considerado quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de SEO ou até para a produção de conteúdo rico como e-book. Porque não é só, ah, é gratuito, então a gente vai fazer. Não, tem alguém que tem que fazer alguma coisa bem feita, porque tem que procurar pesquisar, escrever, redigir, revisar, enfim. Então, o custo realmente é muito alto, é um livro mesmo que a gente vai fazer. Então, a gente precisa pensar qual que é o retorno esperado, considerado o custo que eu estou tendo para produzir e desenvolver esse livro eletrônico. Exato. E, assim, pensando em pauta também, né, já que ele é um conteúdo rico e que demanda bastante tempo para ser feito, a gente precisa pensar num conteúdo que também não seja tão atemporal e tudo mais. E aí, atrelado a esse custo, a gente precisa entender que tem muita gente que baixa o livro e não lê, né? Então, essa métrica de tipo, ah, está tendo bastante download, não quer dizer muita coisa. É, é verdade, porque eu gosto sempre de trazer para o mundo digital ou alguma coisa assim, do mundo offline, que um livro, o livro mais vendido nem sempre é o livro mais lido, né? Sem mencionar exemplos, mas o fato de alguém ter em casa um livro, não significa que ele vai ler. É a mesma coisa, o fato de alguém baixar um livro eletrônico, um e-book, não necessariamente vai significar que alguém vai ler. Então, até eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa para quem estiver escutando. Quantos livros eletrônicos que você baixou, leu? E mesmo que você leu, porque talvez você seja uma pessoa disciplinada e tudo mais, o quanto ele te ensinou, além do fato, bom, que legal, que bacana? O quanto realmente ficou, né, dessa informação? Então, o ponto é o seguinte, quando, lá do consumidor de informação, quando eu tenho uma quantidade de informação disponível tão alta, como é o caso da internet, aí vai perder um pouquinho o conceito de escassez, né? Tem muita informação, e aí está lá, até vou ler alguma coisa, mas realmente fica pouca coisa, porque eu sei que, no meu inconsciente, se quiser, que se eu precisar, aquela informação está lá ainda, posso voltar um dia. Então, é muito importante isso. Aí, do lado do produtor, de quem vai fazer esse e-book, né, que vai mandar, fala, pô, peraí, eu estou fazendo isso, será que a métrica, primeiramente, que a métrica de download é uma métrica que não é sempre facilmente alcançável. A gente vai ver, talvez, depois porquê. Mas mesmo que eu consiga rastrear os downloads, quantos desses downloads realmente resultam em leituras? Quantas pessoas realmente vão ler o conteúdo que está ali dentro? Então, qual que é o meu objetivo? O objetivo é o download? O objetivo é a leitura? Ou até, talvez, o passo seguinte? O objetivo é que o cara que faz o download, lê o e-book, depois volta em contato, sei lá, pedindo mais informações e querendo falar com o comercial. Então, tudo isso precisa ser considerado, e, sinceramente, não vi, não me lembro que essas fases, de ninguém que fica falando de e-book na estratégia, que, digamos, que menciona essas fases, digamos, entre o download e a entrada em contato com o comercial. Concordo. É muito difícil, né, mensurar essa questão do download e da leitura. E, além do mais, assim, mesmo que o lead leia, até penso por mim mesmo. Às vezes, eu baixo e leio ali a primeira vez, e aí, depois, esqueço o e-book perdido ali na pasta de download. Não quer dizer que o lead é qualificado, né? Só porque ele fez o download e leu. Por mais que a gente tenha ali uma estratégia de divulgação do e-book depois da produção. É, não, claramente. Não significa isso, porque, claro, tem a questão da curiosidade, né? Então, a gente precisa entender, até quando a gente usa o e-book para fim de cadastro, baixa o e-book e, em troca, me passa o seu contato, ok? Eu posso até conseguir esse contato, a gente depois vai ver que nem sempre essa estratégia é melhor, melhor a adição do e-book. Mas mesmo que a pessoa deixe o cadastro, pode ser simplesmente um curioso. Então, se não é aquela pessoa que depois poderia se tornar o meu cliente, não adianta ficar enchendo também o meu funil de lead. E também, como você falou, nem sempre baixa ou não lê, ou se lê, não fica gravado. Assim, é bom fazer uma analogia, se você pensa, sei lá, 300, 400 anos atrás, né? Ou até mais atrás na história. Provavelmente, as pessoas que tinham a possibilidade de achar um livro, tinham um livro na vida. Aí o cara ia lendo e relendo e relendo e relendo e relendo aquele livro até decorar, se tivesse a possibilidade. Então, por quê? Aquela informação daquele livro era um ponto de escassez e tinha um valor por isso. Aí, quando você baixa o e-book, você acaba de falar, bom, eu leio, pode até ser interessante, talvez eu volte um dia para ele, mas acontece que aquelas informações, provavelmente você vai também pegar, talvez de outra forma, de outros canais, de outras fontes, tudo mais. Então, aquele e-book específico vai perder aquela qualidade de escassez. Não porque não seja bom, como você falou, mas simplesmente porque a informação hoje em dia não é necessariamente, digamos, um ponto de escassez. Então, ele perde esse tipo de valor. a não ser, a não ser, desculpa, a não ser, ela acaba, pode ter um nível de escassez quando? Quando você confia na pessoa que escreveu aquele e-book. Ou seja, dois, duas pessoas, três, quatro, cinco pessoas escrevem o mesmo conteúdo ou o conteúdo sobre o mesmo tema, só que você escolhe de consumir o conteúdo daquela pessoa específica porque é a pessoa em que confia. Esse aqui é um ponto de escassez. Então, o que acontece? Significa que primeiro você tem que se tornar aquela pessoa e depois só pode fazer o trabalho de divulgação e-book. Então, eu, por exemplo, sou muito contrário a usar o e-book como primeiro contato com o potencial, digamos, cliente ou usuário. Então, primeiro constrói a autoridade. Quando tiver construído a autoridade aí, que você pode testar e ver se a sua autoridade é tão grande ao ponto que o cara até chega a ler o seu material. Exato. A gente já vai discutir um pouquinho mais a autoridade daqui para frente. Só para explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, a ideia que surgiu com o início do marketing digital de criar e-books é a ideia de isca, né? Para a pessoa te dar o contato dela e você dar alguma coisa em troca. Só que, assim, com o passar do tempo, com o passar, né? A gente aprimorando as estratégias de marketing digital, além do comportamento do público, né? De ter todo esse conteúdo muito disponível. O conceito de isca, ele não faz muito sentido mais hoje em dia. Então, é por isso que a gente está aqui meio que fazendo esse vídeo aqui para explicar o porquê, talvez não seja importante, não é o momento da sua empresa fazer o e-book agora. Então, pensando assim, o conceito de isca versus venda consultiva, Dani. O que você acha? Por que isca realmente não faz sentido mais hoje em dia? Primeiramente, isca, para mim, não faz sentido ponto como conceito, porque isca tem um conceito intrínseco que você está enganando alguém. A isca você usa para pescar, né? O peixe, você mostra alguma coisa, você está enganando o peixe, né? Porque você vai pegar ele, vai caçar, afinal de contas. É essa aqui, eu acho que no conceito, eu acho estratégico, está errado. Agora, não vale também, mesmo que você possa assumir de forma, digamos, estratégica, ah, beleza, é só semântica, eu quero usar mesmo assim, ok, beleza. O ponto é que a isca, o conceito também de isca, ele termina no momento em que o cara vai entrar na sua base. E aí, não faz nenhum sentido o cara entrar na sua base, porque às vezes, quantas vezes você deixou o seu e-mail, talvez tem um e-mail que você criou um endereço e-mail só para fazer essas coisas, para fazer cadastros, porque, por curiosidade, né? Você vai dar aquele e-mail, você talvez nunca chega a ler as informações que recebe naquele e-mail. Mas o meu ponto é que, mesmo que você use a questão de isca, o conceito de isca, a pessoa pode chegar a se cadastrar, mas se não tem uma estratégia do que fazer depois do cadastro, o negócio fica por lá. Então, eu posso até aumentar a minha taxa de conversão de cadastro para uma taxa muito alta, mas acabo não vendendo mais. É aí que entra o conceito de venda consultiva, né? Então, se eu penso, o conceito de venda consultiva é que nasce lá atrás, onde eu vou definir quem é o meu público, né? O meu target, ICP e tudo mais, e vou fazer conteúdo para ele. No começo, não vou nem muito me preocupar com essas taxas. Primeiro, eu preciso ver quais são as taxas efetivas do meu público. Então, não é que para eu parar a minha taxa, eu vou falar para... Vou espalhar, né? Mas eu preciso ver quanto é a taxa de conversão do meu público. E o meu trabalho não vai terminar no cadastro. Por isso que, por exemplo, quando a gente começa a fazer conteúdo, eu sugiro também não trabalhar o SEO, né? Se eu tenho uma lista, eu crio minha lista, nem que seja por outbound, trabalho em cima da minha lista, eu consigo testar o conteúdo que a minha lista vai consumir, vai aceitar, vai gostar. E a partir disso, depois, eu crio um processo de otimização e de escala que vai também pelo SEO, etc. E pelo e-book. Então, esse é o ponto. O conceito de isca, eu não gosto como conceito, mas também é limitado ao processo. Ele termina no momento do cadastro. E a gente não quer terminar lá o nosso trabalho. O nosso trabalho termina quando aquela pessoa se torna cliente. Exato. Por exemplo, para a NTP, a gente não utiliza o conceito de... landing page oferecendo e-book. A gente prefere ser, assim, digamos, mais honesto e usar apenas o pop-up de inscrição para a newsletter. Se a pessoa tem interesse em receber mais conteúdo, ela se cadastra. Então, às vezes, pode ser que faça mais sentido, né? Até porque a landing page é um meio, não um fim. É, nossa, ótimo. Gostei dessa coisa de meio fim. E eu acho que isso vale também para o e-book e para o cadastro. Tem que pensar que o fim sempre vai ser a venda. Então, tudo que estiver antes da venda é o meio. O meu e-book, o meio, o pop-up, o meio, a minha landing page, o meio. Aí, eu preciso ver sempre quanto custa cada meio e que retorno que ele vai me dar. Lembrando que quando a gente fala de custo, não está falando quanto eu pago para a ferramenta. Mas está falando, e ainda mais, quanto tempo eu gasto para criar aquele fluxo, né? Seja um landing page, um e-book, e para fazer manutenção. Não, porque também não é só isso. O e-book, talvez, você tenha que atualizar. Se tem infográfico com números, tem que atualizar, porque senão fica obsoleto. E aí, falando do pop-up que você mencionou, obviamente, não tem que ser um pop-up interruptivo, né? Porque tem um pop-up de entrada, aquele pop-up chato que aparece logo, que você entra no site. E até faz sentido quando você, por exemplo, para e-commerce, quando você dá alguma coisa, algum desconto em troca. Agora, para fim de cadastro e blog, você pode deixar o pop-up, por exemplo, de saída, né? Então, ele não vai, digamos, não vai interromper a experiência do usuário no site, né? Porque ele aparece só quando o usuário estiver saindo. Mas uma coisa interessante, você faz uma comunicação transparente, então, se você pensar, entre aspas, eticamente, até melhor do que o conceito de isca. Porque você está falando diretamente a verdade, né? Está falando, não está prometendo, ah, vem aqui, baixa esse e-book que vai mudar a sua vida em 24 horas, né? Que realmente manda aquele conceito de isca que eu não gosto. Você está dizendo, ah, você quer receber mais informações? Seja assim a nossa newsletter. Então, não interrompe, é honesto e transparente. E uma coisa importante, há dois pontos importantes. Tem, requer menos interação do usuário, porque, querendo ou não, o pop-up, desculpa, o e-book, a pessoa tem que fazer o download, além de colocar os dados, e depois tem que abrir. E, às vezes, ele nem faz o download direto. Depois vai para o e-mail, depois volta para o e-mail, o cara tem que ir no e-mail, abrir e tudo mais. Uma série de interações que acabam, digamos, se tornando uma fricção ao longo do processo, da experiência da pessoa, não com o seu site, mas com a sua marca. O pop-up, não. Você coloca o nome, a pessoa coloca o nome e está tudo certo. E tem outro ponto, muito importante, talvez o mais importante, porque a gente, querendo ou não, vai falar em métrica, é a taxa de conversão. Então, se eu coloco o meu e-book, pode fazer um experimento. Coloca o seu e-book com a sua landing page, depois coloca simplesmente o pop-up de saída, dizendo, se cadastra no nosso site para ter informações e blog, obviamente, você vai ter uma estratégia de newsletter, de postos e tudo mais, você vai ver que o seu pop-up vai, vai, provavelmente, se não vai desempenhar melhor do e-book, vai desempenhar do mesmo jeito. Ou seja, a taxa de conversão histórica do pop-up, sem fazer nada, só coloca nesse tipo de pop-up, variando entre 0,5, 1,5, 1,8% das visitas, ok? O e-book, isso assim, só pelas visitas que você tem no site, então, sem divulgar, sem fazer landing page, sem nada, só colocando aquele pop-up. o e-book, então, digamos, um custo quase próximo de 0. O e-book, que tem um custo muito alto de produção, de revisão, landing page, depois tem que divulgar e tudo mais, tem um custo alto e tem uma taxa de conversão que provavelmente não chega a esse ponto, ao mesmo do pop-up, a não ser que você já tenha uma autoridade. Volto a falar, eu não sou contra o e-book, eu sou contra o e-book para primeiros contatos. só que quando você tem uma autoridade, aí também não precisa também divulgar, assim, tem uma outra forma, digamos que é só um meio de aproveitar a autoridade que você construiu, aí se pode usar o e-book, mas quando você não tem autoridade, quando você está querendo fazer o primeiro contato, ou seja, aquela divulgação até, com as pessoas que ainda não conhecem a sua marca, que entraram no seu site, ou na sua landing page pela primeira vez, eu realmente não indico usar o e-book, porque na melhor das hipóteses, o cara vai baixar e acaba aí. Assim, é realmente o conceito de isca. Eu gostei dessa questão que você levantou da dificuldade, né, de fazer o download do e-book, né, às vezes você tem que pegar ele no e-mail, e acaba tendo ali um caminho muito longo para o usuário. E até porque pensando no mobile, né, as pessoas acessam muito pelo celular, a internet hoje em dia, muito mais do que pelo desktop, e isso é um trabalho, assim, que dificulta bastante, às vezes tem gente que nem tem o abridor de PDF no celular, então fica difícil. Mas agora, né, voltando ali para a autoridade, eu pensei em dois caminhos para as pessoas que decidiram fazer e-book, e aonde divulgar esse conteúdo. Então, o primeiro que eu vejo muito, né, o mercado fazendo, é divulgar ele dentro de algum pilar do seu blog. Então, já é um conteúdo que ali está bem ranqueado, né, uma página que tem autoridade, que tem bastante acesso. E por que no pilar? Porque o pilar geralmente é um conteúdo mais extenso, que geralmente a pessoa talvez não tenha tempo de ler aquilo na mesma hora que ela acessou. Então, o e-book do pilar faz sentido para ela ter ali aquele conteúdo sempre à mão, né, para ir consumindo aos poucos. E também, um negócio que eu prefiro fazer mais é divulgar os e-books na base de contato que você já tem. Então, você já sabe que aqueles contatos da lista são engajados, então, se você enviar um conteúdo rico para eles, seja uma estratégia boa para aumentar a sua taxa de clique. É, eu concordo, assim, quando você já está falando com os seus contatos, como você falou, são pessoas já engajadas, então, eu vou estar falando, a gente primeiramente tem que fazer conteúdo para a nossa base, né, primeiramente para a nossa base. E aí, a gente vai decidir, dependendo da base, dependendo do tipo de engajamento das pessoas, o que faz mais sentido. Em alguns casos, concordo, pode mandar um e-book, mas isso depende realmente do tipo de interação. A minha sugestão é fazer teste, porque você pode também mandar o mesmo conteúdo como post, né, a pessoa clica, só que você tem que fazer o download, entra no seu site, isso até vai te ajudar, né, dependendo do tempo que ela permanece no site, no post, vai ajudar para a fim de SEO. E quando você coloca no pilar, também é importante, mas também tem que comparar com o fato que o mesmo pilar poderia ter um pop-up, né, e talvez do pop-up poderia desempregar melhor. Então, assim, eu acho que se você tem uma estratégia de conteúdo com uma boa frequência, e que funciona, que vai rodando, eu acho que torna... Desculpa, o e-book poderia até entrar como um post dentro daquela estratégia, porque o cara, porque vai ajudar no SEO, e a pessoa vai querendo ou não entrar na minha base pelo pop-up, e eu vou mandar mais conteúdos para ele. Aí eu vou ver, dependendo da base, né, se é melhor mandar no corpo de e-mail, mandar o link, criar fluxos, e tudo mais. Mas o ponto importante é que, independente de... Que a gente vai nessa sua abordagem, mas o ponto é que isso vai depender, obviamente, do nível de segmento, no nível de... Do tamanho da base, o engajamento da base. Só que, como é que a gente vê de forma pragmática se isso funciona? Como é que a gente sai, rende pragmático, o depende? Simplesmente fazendo testes. É isso, vamos testar. Então, quando a gente vai... Fazendo testes, pensando, como você falou, de não confundir o fim com o meio. A mesma coisa quando a gente faz SEO. Ah, eu faço SEO, eu quero... Estou vendo o meu site, que vai estar ranqueando, porque peguei aquela palavra, que, sei lá, extremizando. Tem um baixo nível de concorrência, mas um alto volume de busca. Eu achei aquela palavra, que ninguém achou, e todo mundo está no meu site. Só que é uma pessoa, que é alguém que depois converte, faz sentido eu fazer um trabalho de criação de tráfego, se depois o pessoal não vai para frente. É o mesmo conceito do e-book, faz sentido. Então, o conteúdo, eu faço primeiro para a minha base. Qual é o que eu tenho? Ah, mas eu não tenho uma base. Então, o meu primeiro objetivo vai ser encher o meu funil, nem que seja com anúncios, com prospecção ativa, outbound, se for no caso de B2B, mas eu encho o meu funil, começo a ver a interação, e aí começo com isso. Como se fossem, em terminologia startup, como se fossem os early adopters do meu conteúdo. Ou seja, eu testo o meu conteúdo que eu estou fazendo com a base que já está na minha, com as pessoas que já estão na base. E dependendo do feedback deles, aí eu consigo ver se o e-book dá certo ou não dá certo, se o post, se aquele conteúdo dá certo ou não dá certo, se é melhor uma coisa ou outra. E aí, conforme for, eu vou criar, assim, uma minha pauta. E aí, por exemplo, se eu criei um post que o cara está interagindo, porque eu mando a newsletter, e-mail para a minha base, mas aquele post está no site. Então, ele começa a ranquear de alguma forma. Aí eu começo a ver, criar dados históricos. E é na base desses dados históricos que eu começo a fazer um processo de SEO. Então, tanto o e-book quanto o SEO. A questão é, eu tenho uma base, eu uso a minha base para testar a minha estratégia de conteúdo de forma geral. Tentar me achar a maneira mais, como eu posso dizer, a maneira mais eficiente para o mesmo fim. E não sempre vai ser o e-book, nem sempre vai ser o SEO, nem sempre vai ser o e-mail. Vai depender, vai testar mesmo. É isso mesmo, gente. Então, só para resumir aqui tudo o que a gente discutiu, e-books, conteúdos ricos, grandes no geral, eles têm um alto custo de produção. E se você não tomar cuidado com a sua estratégia de divulgação, pode ser que você não atinja um lead qualificado, que as pessoas baixem e não leiam. Então, a ideia melhor é a gente criar conteúdo, primeiro para a base, porque a sua base, se ela já está engajada de preferência, é uma base aí que já te conhece, então você já construiu uma autoridade em cima desses contatos. E uma dica que eu tenho é usar e-book para segmentar a base. Então, a gente troca um pouquinho o conceito de isca, não simplesmente para captar o contato, mas para conseguir mais informações daquele contato que já está engajado. mas a ideia, claro, sempre é que você tenha uma pauta estruturada e que o e-book seja um conteúdo extra, um conteúdo em um formato diferente, porque eu acredito que sempre tem essa concorrência de tráfego do site versus landing page, e se tiverem que escolher, escolham o tráfego do site. Exatamente isso. Eu acho que o ponto, a questão da estratégia é muito importante que você falou, é muito, é mais comum do que se possa achar alguém pensando que faz aquele conteúdo, seja de post, seja e-book, e acha que com aquele conteúdo vai dar certo, ou aquele anúncio, o que vai contra o conceito de estratégia, porque estratégia não é só uma palavra teórica, ela parte da análise de que os meus concorrentes estão fazendo, o que o meu público está querendo, qual é a percepção da minha marca. Aí, pressionou a estratégia, e nessa estratégia pode até incluir o e-book, volta a falar, eu não sou contra o e-book, mas tem que decidir, eu posso dizer que 99% das vezes que o e-book é usado, é usado de forma errada. E aí, pegando o gancho do que você falou, para segmentar a base, por que você não pergunta para a sua base? Você gostaria, estaria interessado a ler o e-book, a respeito? Eu vejo que a base responde, porque se a sua base nem responde, porque às vezes a sua base nem sempre vai responder. Imagine que você tem uma base que tem 20, 30% de taxa de abertura, você tem uma base de, sei lá, 2 mil pessoas, certo? Aí a sua taxa de abertura é 20, 30%, significa que você vai ter umas 500 pessoas, mais ou menos, que vão abrir, 4,500 pessoas que vão abrir o seu e-mail. Aí você pode pensar, minha taxa de resposta, sei lá, 10%, 20%, que seja, ou seja, significa que normalmente 40, 50 pessoas vão responder, isso aqui na base de 2 mil pessoas na sua base de contato, obviamente, conta de padeiro. Aí o que acontece? Você tem uma, digamos, uma quantia suficiente para saber se vale a pena, ou não vale a pena, porque as pessoas poderiam não responder e aí se a pessoa não responde que está interessada, com certeza não seria a minha prioridade para ela. E se as pessoas respondem assim, nossa, que legal, seria bacana esse conteúdo, ou talvez pode você propor, não sei se você leria um e-book sobre a respeito disso, e as pessoas talvez possam responder, ah, eu gostaria do e-book, mas talvez não sobre o ponto A, mas sobre o ponto B. E essa interação gera tanta interação, então, gera mais engajamento com a sua base, porque mostra que você está interessado. Você pega um feedback que vale muito mais do que todo aquele planejamento teórico que a gente faz para ver, vamos fazer esse conteúdo, porque a palavra-chave e o volume de busca e tudo mais. Então, começa pela sua base, interage com a sua base, pega feedback da sua base, essa é a primeira coisa. Não tem na sua base? Então, foca na criação da sua base de contatos. É isso aí, gente. Então, aqui a ideia é trabalhem na autoridade da base de vocês primeiro, sejam o mais direto, sinceros, honestos possível com a base, e não esqueçam daí o conceito de isca, porque não dá certo. A ideia é que a gente crie relacionamentos verdadeiros com a base e se vocês decidirem fazer e-book, boa sorte, pensem na estratégia de divulgação, não façam por fazer, pensem na autoridade primeiro e se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o comentário aqui embaixo e que a gente vai responder. Isso aí, isso aí, exatamente isso. Bom, enfim, boa sorte para vocês com a e-book, se precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar.